Música Olá, o Câmera Aberta desta quinta-feira está no ar. Confira os destaques que preparamos para essa edição. Projetos em Santa Catarina buscam ajudar imigrantes que chegam ao estado. Tubarão divulga dados atualizados sobre a dengue e os focos do mosquito Aedes aegypti no município. Deputados estaduais aprovam por unanimidade projeto que estabelece a lei de diretrizes orçamentárias para 2024. E ainda, festa de São Cristóvão inicia nesta sexta-feira em Tubarão e programação se estende até o domingo. É a partir de agora o Câmera Aberta já está no ar. Música No ar, Câmera Aberta. Boa tarde. Santa Catarina foi sonho ou necessidade para pouco mais de 82 mil imigrantes que hoje estão oficialmente registrados como moradores no estado. E aqui na nossa região há um projeto que tem por objetivo ajudar estas pessoas. Entre 2020 e 2021, cerca de 23 mil novos estrangeiros escolheram o solo catarinense para viver e chamar de lar. O número de estrangeiros registrados saltou de 5 mil para 20 mil, dentre um ano. Uma das maiores preocupações é quando estes imigrantes chegam a Santa Catarina através do tráfico humano. Com isso, o bispo de Tubarão, Dom Adilson, participa de uma comissão que ajuda a combater este crime. O tráfico humano é como aqueles chacais da carne humana. Ou seja, você explora o ser humano pela questão, sobretudo, da exploração sexual, pela questão laboral também, que a gente viu aqui no Brasil, quantos lugares que veio à tona a questão da exploração, que é trabalho análogo à escravidão. Então, são tantas dimensões dentro dessa nossa comissão que nasceu em 2014. Nós tivemos a campanha da fraternidade, fraternidade e tráfico humano. Parecia uma coisa assim, existe isso. Infelizmente, existe aos milhões, aos milhões no mundo todo. E pessoas que são traficadas por questão de migração, por questão da exploração sexual, como eu dizia. Mas hoje em dia, até pelas redes sociais, a gente tem alguém dentro que trabalha. O nosso trabalho não é quem faz a abordagem, investigação e, é claro, que é a Polícia Federal, com outros órgãos de segurança. Mas o trabalho da igreja é, sobretudo, a conscientização e trabalhar para o resgate destas pessoas e, assim, resgatadas, reinseridas. Os números da Polícia Federal mostram que o Estado presenciou um forte aumento migratório. A população estrangeira que se mudou para o Estado, mas que dobrou. O movimento de imigração para Santa Catarina acontece porque muitos enxergam o Estado como a terra das oportunidades. Com o sistema de imigração da Polícia Federal, só para nós termos, assim, um número, um quantitativo, nós temos em torno de 106 mil imigrantes que adentraram todos os municípios do Estado, são em torno de 295 municípios de Santa Catarina. O imigrante está em 253 municípios catarinenses, trabalhando, né, em diversos, especialmente nos municípios que têm agroindústrias aqui do Estado, por conta que a migração, ela abarca a questão econômica. A xenofobia e o racismo podem ser obstáculos para imigrantes no Estado. Com isso, a Secretaria de Assistência Social presta apoio para os imigrantes que aqui chegam. Diante de todo esse contexto e pensando nessa integração, o Estado também estruturou um GT, que é uma ação pequena, mas é uma ação que abarca, dentro desse grupo, secretarias, organizações, pessoas imigrantes, em que a gente começa a fazer as articulações e as tratativas e ações necessárias para a gente avançar nesse tema. Então, é uma questão, assim, bem importante, até porque nós precisamos também pensar em informar, nós precisamos pensar em dados, em diagnósticos, né, para o Estado, para que a gente possa fazer, então, o nosso planejamento. Eu acho que, talvez, assim, algo de tudo isso é uma questão bem importante, é para que seja efetivada a lei, né, e garantir realmente o direito e a gente planejar. E agora vamos falar de política. Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do governo de Santa Catarina, que estabelece, então, a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. De acordo com a lei de diretrizes orçamentárias aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para 2024, a projeção das receitas e despesas do Estado é de cerca de R$ 48 bilhões. O projeto lista as ações que o governo pretende desenvolver no próximo ano, como obras de infraestrutura e gastos com saúde, segurança e educação, inclusive com o programa Universidade Gratuita, que foi aprovado pelo Parlamento catarinense ainda esta semana. A proposta final aprovada em plenário acatou a grande maioria das 125 sugestões apresentadas pelos parlamentares, individualmente ou por meio das bancadas partidárias. Um dos destaques da LDO deste ano foi a fixação de critérios para concessão de benefícios fiscais. Estamos trazendo para dentro da LDO fixação de critérios e regras para que o governo possa, nos próximos cinco anos, conforme deseja o próprio secretário da Fazenda, Cleves, em palestra concedida aqui dentro da Assembleia Legislativa, reduzir em cerca de R$ 1 bilhão por ano. Mas para isso tem que ser fixado para o projeto de lei e assim o fizemos. Nós temos que, daqui a quatro anos, ao invés de termos um comprometimento de cerca de 4,5% do PIB de Santa Catarina, nós devemos reduzir para 3,0% do PIB o comprometimento para concessão de benefício fiscal. De outro lado, esse benefício fiscal tem que ter uma durabilidade, uma validade também de cerca de cinco anos e uma revisão constante. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias também definiu critérios para o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Ficou acordado com o governo de que no ano de 2024, 50% das emendas parlamentares impositivas deverão ser pagas ainda no primeiro semestre, depois 25% no terceiro trimestre e o saldo no quarto trimestre do ano de 2024. Olha, a Polícia Militar aqui de Tubarão apreendeu uma espingarda calibre 12 e uma pequena quantidade de drogas em uma residência do município, ontem à tarde. Essa e outras notícias você confere agora no quadro Ocorrências. A guarnição da PM realizava rondas pelo bairro Campestre quando um homem foi avistado fumando um cigarro de maconha em frente à sua casa. Os policiais realizaram uma abordagem e o homem confessou que dentro de sua residência haviam mais entorpecentes. Foi então realizada uma busca no local, onde foram encontrados uma porção de maconha, dinheiro e uma espingarda calibre 12 com a numeração raspada. Diante dos fatos, o homem de 29 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. Um veículo pegou fogo após colidir com uma estrutura de proteção na Serra do Rio do Rastro. Na tarde desta quarta-feira, dia 12. O incêndio ocorreu por volta das duas e meia da tarde, entre as cidades de Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. Segundo o motorista, o incêndio se iniciou quando ele tentou desviar de pedras que se desprenderam do morro e caíram sobre a pista, mas acabou perdendo o controle e colidindo com uma barreira de proteção. Pessoas que passavam pelo local tentaram, sem sucesso, conter as chamas com extintores. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o automóvel já havia sido tomado pelo fogo. Foram utilizados 500 litros de água para apagar o incêndio. Ninguém ficou ferido. Um homem procurado no Rio Grande do Sul foi preso na noite desta quarta-feira, dia 12, em Laguna. Policiais militares realizavam rondas pelo bairro Progresso, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando o indivíduo em atitude suspeita foi abordado. Ele estava nervoso e aparentava estar sob efeito de drogas. Após uma consulta nominal, foi verificado que havia um mandado de prisão em seu nome, expedido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O homem de 29 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio de Laguna. Após o intervalo, Ronaldo Coutinho traz os detalhes da previsão do tempo. E ainda, passagem do ciclone extratropical deixa a sul de Santa Catarina em alerta. Nós voltamos em instantes. E ainda, passagem do ciclone extratropical deixa a sul de Santa Catarina em alerta. Estamos de volta e agora vamos conferir como fica o tempo aqui na nossa região. E quem traz os detalhes para a gente é o Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. O tempo segue com ventania ainda. Tivemos muitos estragos ali no costão da serra. Vários locais com destelhamento, queda de árvores, falta de luz, de internet e ventos fortes. Na região ali de Siderópolis chegou a ter rajadas de 157 por hora. Com certeza, todo o costão da serra ficou na faixa de 100 a 150 quilômetros. Aqui na borda da serra, no parque eólico, chegou a 162. E várias cidades do estado na faixa de 70 a 90. Na região de Tubarão, por enquanto, as rajadas estão na faixa de 70 por hora. Ali no Cabo de Santa Marta já deve ter passado dos 100. Ainda continua com o vento forte, momentos de calmaria, momentos de vento forte e problemas em vários pontos, principalmente na parte elétrica. Ou seja, muita falta de luz e o corte de luz ou picos de luz em função da parte das árvores que acabam caindo na rede. Até porque estamos aqui com o Aldo em função disso. Aqui em São Joaquim teve vários picos de luz também, ventos aqui na faixa dos 70, 80, 90 quilômetros. Tivemos aí bastante tempo assim, bastante enjoado hoje. E a temperatura vai caindo. Aqui teve até para surpresa uns floquinhos de neve misturados com o garoa, mas coisa rápida, um minuto. Na hora que estava ventando com força, isso aí às vezes provoca alguma turbulência maior e permite. Mas é raro de acontecer. E já foi também. Agora, se tiver alguma chance, vai ser no amanhecer de sexta-feira ou da noite para frente. Para vir por causa disso não vale a pena. Até porque tem que ver como estão os transtornos aqui em função do vento. Tem locais aqui que estão sem luz. A tendência é de tempo melhor amanhã, a partir da tarde. Com o tempo bom já calma o vento. O mar está de ressaca, fica ruim para a navegação. E teremos condições de tempo bom na sexta-tarde, sábado, domingo, segunda. Aí sim, com aquela situação normal. Temperaturas bem baixas de manhã cedo e agradáveis à tarde. Mar de ressaca. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Olha, e ainda falando sobre o tempo, a chegada do ciclone extratropical. Como já havia sido alertado pela Defesa Civil de Santa Catarina, tem gerado ventos fortes em todo o estado. E como o Ronaldo Coutinho acabou de comentar, algumas ocorrências nesse sentido foram registradas. O Alex Barros está ao vivo agora com o coordenador regional da Defesa Civil, Anderson Martins, para trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Isabel. E claro, boa tarde a você que acompanha a programação da ONU TV. Isabel, é justamente isso, tá? Esta quinta-feira está sendo bem atípica para os catarinenses. Para você ter uma ideia, em torno de 135 mil catarinenses, nesse exato momento, ainda estão sem energia elétrica. Aqui na nossa região, ali em Capivari de Baixo, em torno de 5 mil moradores estão sem energia elétrica. Tudo isso é resultado da passagem do ciclone extratropical que chega aqui na nossa região. Nesta madrugada, na região meio-oeste do estado, teve Vendavais com 157 quilômetros na região. Mas para a gente entender, de fato, quando é a passagem desse ciclone, quando ele, de fato, vai embora. E se tem ainda algum alerta aqui para a nossa região, a gente vai conversar agora com o Anderson Cardoso, que é responsável pela Defesa Civil Regional aqui na nossa região, da Grande Amurel. Anderson, primeiramente, muito boa tarde. Obrigado por conceder um pouco do teu tempo aqui para a gente explicar, né? E trazer alertas importantes para a população. Anderson, a gente percebe que tem bastante vento aqui fora, nesse sentido. Como é que fica a região sul do estado na tarde de hoje? Então, boa tarde a todos os ouvintes. Como nós próprios estamos vendo nesse momento e sentindo essas rajadas de vento aqui onde nós estamos, isso ainda vai prolongar até o início da noite de hoje. Essa é a modelagem, esses são os parâmetros que apresentam para as próximas horas aqui para a nossa região. E essas rajadas, é diferente um pouco de água, a água avisa quando ela vai, está subindo, está elevando-se, e aí a gente tem que fazer algo para mitigar, para diminuir, tirar os móveis ou sair da residência. As rajadas, elas não avisam os lugares exatos que elas podem ocorrer. Numa rua, num bairro, em algum município, e essas rajadas vêm com uma intensidade bastante significativa também. Entre 50, 70, talvez até mais quilômetros por hora, podendo provocar algum tipo de danos. Você mesmo citou agora há pouco os problemas das unidades consumidoras em Santa Catarina, aqui em Cavalho de Baixo, na nossa região, mas também nós temos outros municípios da nossa região sendo afetados nesse momento. Braço Norte, acabei de conversar com o Edelson, que é o coordenador municipal de proteção e defesa civil, ele me falou também que na mesma situação se encontra. Então, as cooperativas de eletrificação rural e também a Celesc, estão nesse momento trabalhando para restabelecer esses locais onde foram afetados por essas rajadas de vento, e aí derrubando quedas de árvores em cima de fiação elétrica, de postos, e aí vindo a interromper a energia. E Anderson, nesse sentido, aqui na nossa região, a população que precisar de algum tipo de ajuda, como é que pode estar entrando em contato com a defesa civil? E sem sombra de dúvida, a defesa civil continua ao decorrer do dia de hoje, ao decorrer da semana, em alerta referente a essa situação? Então, não só a questão de acionamento da defesa civil municipal, é importante o acionamento também do corpo de bombeiros, que é o 193, o da defesa do 190, o 199, mas em alguns municípios nós não temos o 199 instalado. Então é importante que a população, o cidadão, entre em contato com o seu município para verificar e acionar o seu coordenador municipal. Também temos o acionamento, por uma situação adversa necessária, a polícia militar. Também nessa situação de vento, eu acabei de colocar, a questão do acionamento das cooperativas de edificação rurais e também da CELESC, porque numa situação dessa, só os técnicos que estarão nesse momento, nessas áreas quentes, para restabelecer esses locais. Perfeito Anderson, eu te agradeço pelas informações, um bom trabalho para ti e para toda a equipe da defesa civil aqui da nossa região. Obrigado e sempre as ordens. Olha Isabel, a gente continua trazendo informações importantes aqui para a nossa região, como lá em Laguna, no que se refere à travessia da balsa e do bote, nesse exato momento está sem a prestação do serviço, por conta dos ventos que atingem aí a região. Não se tem também uma previsão de quando a travessia através da balsa e do bote vai retornar. O que se espera é que o tempo realmente melhore, para que assim esse serviço possa ser normalizado. A gente vai continuar acompanhando aqui a situação e a qualquer momento, a gente volta à nossa programação. Volto contigo no estúdio. Perfeito Alex, muito obrigada pelas informações a você e também ao Anderson. Olha, nós vamos para um breve intervalo, mas em seguida você confere. Festa de São Cristóvão inicia nesta sexta-feira em Tubarão e a programação se estende aí até o domingo. O Câmera Aberta volta já, não saia daí. Você está assistindo Câmera Aberta, meio-dia, com notícias e informações na hora do almoço e para você cuidar da sua saúde em todas as épocas do ano, vá na loja Extrato Verde Produtos Naturais e encontre uma variedade de alimentos saudáveis. Você sabia que emagrecer no inverno é mais fácil que no verão? Nosso metabolismo fica mais apto para gastar calorias e assim você emagrece mais. Por isso, nós pensamos em te ajudar com o Emagrecedor Universal. Ele faz você perder peso muito rápido e de forma saudável, eliminando inchaço e medidas, gastando mais calorias. Emagreça e chegue no seu peso desejado com o Universal Chá e Cápsula, o combo perfeito para você emagrecer de forma natural no inverno. Você encontra nas lojas de produtos naturais e farmácias. Universal Pneus é o seu distribuidor autorizado pneus continental para tubarão e região. Na Universal Pneus, você encontra uma variada linha de pneus para veículos leves e pesados, além de realizar balanceamentos e geometria de última geração. Dica! Verifique sempre a pressão dos pneus para sua maior segurança e economia. Universal Pneus, Avenida Patrício Lima, em Tubarão, Fone 3628-4148. Nessa próxima quinta-feira, Ponto de Vista, Unitev, vou entrevistar a Karina Grock, bióloga, representante do Instituto Austrália, e vamos falar das baleias francas que estão chegando aqui na nossa região. Até lá! Programa Ponto de Vista. Apoio Boião Restaurante e Chuperia. Tradição e Qualidade, desde 1975. Pixel TV, Digital Mídia, Residencial Geriátrico Vila Betânia. Conceito Familiar em Hospedagem. Fone 4898460-3421. Cia da Pizza Delivery. Chame no WhatsApp 99604-3711 ou 364605-47. Acil, Associação Empresarial de Laguna. Laguna Business Center. O Centro Corporativo de Laguna é aqui. Realize seu sonho da casa própria com a Contempla Engenharia Casas em Concreto. Adquira terreno e casa através do financiamento Caixa Econômica. Ajudamos em todas as etapas para ficar do jeito que você sempre sonhou e entregamos a casa pronta na chave. Solicite um orçamento através do WhatsApp 48999-850051 ou acesse nosso site www.contempla.engi.br. Contempla, há mais de 30 anos realizando sonhos. Restaurante Café Mania, com buffet variado por peso ou livre. Também trabalhamos com entrega de marmita. Agora com uma novidade. Delivery de janta das 19h30 às 21h30. De segunda a sexta-feira. Rua 13 de maio, bem no centro de Laguna. Restaurante Café Mania. A mania de comer bem em Laguna. Estamos de volta com câmera aberta e agora é como agora há pouco nós conversamos com o Anderson da Defesa Civil falando aí sobre esses fortes ventos que a região toda está enfrentando. Nós vamos te mostrar agora algumas imagens lá de Laguna enviadas aqui para a nossa redação. Olha como que está a situação de Laguna, né? Os fortes ventos a gente consegue perceber aí como está atrapalhando ali a Lagoa e tudo mais. Olha, essa é a parte ali do centro histórico de Laguna, né? A Lagoa. E a gente continua essa edição. Mais tarde vamos trazer mais informações aí com câmera aberta à noite. Mais informações sobre essas ocorrências que estão sendo registradas aqui em toda a região. E agora nós seguimos com câmera aberta. Você confere o quadro Saúde em Dia, que nesta quinta-feira o tema abordado é a vacina da Dengue. Confira. Olá, hoje eu vim aqui falar para vocês da nova vacina da Dengue, a Qdenga, que já está disponível aqui na sala de vacinas do Complexo Pro Vida. O objetivo dessa vacina é a proteção contra as formas graves da doença, evitando hospitalizações e morte. A vacina da Dengue protege contra quatro sorotipos da Dengue, que são os que mais circulam no nosso planeta. No Brasil, hoje, circulam o 1 e o 2. E para esse tipo de sorotipo, a vacina alcança 80%, 90% de proteção. Quem pode fazer essa vacina? Crianças a partir de 4 anos e adultos até 60 anos. Existem algumas contraindicações por ela ser vírus vivo atenuado. Gestantes e pessoas imunocomprometidas não podem fazer essa vacina. Essa vacina é feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Então, fale com o seu médico. Qualquer sintoma que você sinta, comunique-o. E também fale com ele sobre a vacina da Dengue. Não espere o verão chegar. Proteja-se agora! E ainda falando de saúde e falando sobre a Dengue, ontem as equipes do Núcleo de Combate a Endemias e da Vigilância Epidemiológica divulgaram os dados atualizados da doença e dos focos do mosquito Aedes aegypti, aqui no município. Segundo o relatório, os números se mostram mais estáveis em relação aos divulgados anteriormente na Cidade Azul. Ao todo, o tubarão soma 103 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Desse total, o bairro Oficinas registrou 49 focos, sendo o local com o maior número até o momento. Em relação às notificações, já foram registradas 342, sendo que 20 casos foram confirmados e 5 deles transmitidos dentro da cidade. 316 casos já foram descartados e 6 estão sob suspeita, esperando o resultado dos exames. Em Santa Catarina, somente este ano, 84 pessoas morreram em decorrência da Dengue, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Por isso, é importante que as pessoas estejam atentas e mantenham os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. Como não deixar água parada em baldes, vasos de plantas, garrafas, recipientes de modo geral que possam armazenar a água. Manter os terrenos limpos e, como proteção adicional, usar o repelente ao longo do dia. É importante também ficar atento a sintomas, como febre alta e persistente, acompanhada de enjoo e vômito, dor de cabeça constante, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Nesses casos, a recomendação é que a pessoa procure imediatamente atendimento médico. E neste fim de semana, os fiéis da Igreja Católica vão poder acompanhar a programação da Festa de São Cristóvão. Quem traz os detalhes para a gente é o Alex Barros. E este final de semana, para os fiéis aqui da região sul do estado e, claro, em nível nacional, tem celebração especial. Que é justamente a celebração de São Cristóvão. E para a gente saber um pouco mais de como é que vai ser a celebração aqui na nossa região, a gente vai conversar agora com o Juscemar, que faz parte da organização do evento aqui no sul do estado. Juscemar, conta para a gente o que é essa edição deste ano que pretende trazer para os fiéis, amigos e assim por diante. A edição da Festa de São Cristóvão, que vai ter esse final de semana, aliás, na Capela de São Cristóvão, a paróquia de Monte Castelo, de São Francisco de Assis. O intuito da festa é trazer os fiéis para a igreja, também reunir o povo, a família, e fazer uma forma que o povo esteja perante Deus e também Nossa Senhora. E também o seu padroeiro São Cristóvão. E a gente sabe que é uma programação bem recheada, né? Porque começa agora nesta sexta, vai até o domingo. Destaca um pouco para a gente os pontos altos desta programação de final de semana. É, na sexta-feira começa às 19h30 a Santa Missa, né? Com o Padre William, que é ele da paróquia de 13 de maio, né? Paróquia São José. Logo após a Santa Missa, o movimento de bar e cozinha. E também haverá um som mecânico, também na sexta-feira. E também no sábado, né? No sábado, à uma e meia da tarde, acontecerá um bingão familiar, onde terá vários brindes para os participantes durante o evento. E logo a mais à noite, às 19h30, né? A Santa Missa é presidida pelo Padre Avelino de Souza, que ele é da paróquia de Imaruim. Logo após também, movimento de bar e cozinha, né? E também um som mecânico. E também domingo, né? Que é o grande dia, né? Então, às nove e meia da manhã, no domingo, sairá uma carreata em procissão da paróquia de Santa Terezinha, da passagem, até a Capela do São Cristóvão, situada no bairro São Cristóvão. Às onze horas da manhã, aos fiéis que chegarem, o Padre Judá estará abençoando os carros, né? E caminhões, carretas, né? E também, às onze horas da manhã, a celebração da Santa Missa. Depois da Santa Missa, haverá um almoço, já dependente do salão, né? E também o movimento de bar e cozinha. Às dezesseis horas, o grandioso esperado Bingão, que será o sorteio de uma moto zero quilômetro. E também o movimento de bar e cozinha. E também o longo soarei com banda veredas. E essa entrada é gratuita. Ô, Jussema, até perguntando essa tua deixa nesse sentido, referente quem pode participar, se paga alguma coisa ou não, você já mencionou que a entrada é gratuita. Mas, no caso, a festa, ela se atende a todo o público aqui, seja da nossa região ou de fora. Sim, sim, é aberto ao público, fiéis, leigos da igreja, né? Aberto à família, né? A participar. O intuito da festa é para a família participar da festa de São Cristóvão. E, por sua vez, quando a gente fala de recursos, né? Hoje a festa, evidentemente, tem o objetivo de, claramente, estar fortalecendo a fé, estar trazendo essa união familiar. Entretanto, também tem o objetivo de ajudar a paróquia, a igreja, assim, nesse sentido. Então, o fundo que é arrecadado nesta edição, qual será o intuito desse fundo? Para onde ele será direcionado? É, o fundo será mencionado para as obras sociais da igreja, né? Sobre reforma e etc. Sem sombra de dúvida, a gente, então, estende o convite para toda a família e os fiéis irem esse final de semana e aproveitar esse festaço que vai ter aqui na nossa região. Isso, isso mesmo. Então, você é nosso convidado, você e sua família, para este final de semana, né? Na sexta e sábado e domingo, a grandiosa festa do Padreiro São Cristóvão, no bairro São Cristóvão. Perfeito. Juscel, eu te agradeço. Uma boa festa para ti. E, claramente, uma festa para você que vai acompanhar essa programação, de fato, esse especial, que tem o objetivo de fortalecer a fé e trazer a união entre os fiéis. Volto com você aí nos estúdios da UNITV. Apoio. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. Atlete Transporte e Logística. Transportando sua carga com seriedade. Universal Pneus. Avenida Patrício Lima, Tubarão.